Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da playlist de lugares assombrados porém antes de falar a respeito desse vídeo já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o instagram arroba milas underline freitas, além disso já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays ou seja, se você gosta de games vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia então pessoal, conforme eu lhes falei, hoje eu lhes trago mais um vídeo da playlist de lugares assombrados no vídeo de hoje iremos conhecer a história de um hotel em Nevada, nos Estados Unidos que envolve o fantasma de seu dono, envolve da prostituta com a qual ele se envolveu e também tem outras histórias fantasmagóricas no local quer saber que hotel seria esse, que histórias seriam essas? aguardem após a intro do canal até já! A construção do Goldfield O Goldfield Hotel em Goldfield, Nevada foi concluída em 1908 O ouro foi descoberto e a população da pequena cidade aumentou para mais de 30 mil habitantes Logo após a construção do hotel, no topo de uma antiga mina de ouro o hotel foi comprado por George Langfield o homem mais rico de Nevada A história de uma assombração associada ao hotel remonta a década de 1930 e envolve Wingfield e uma prostituta chamada Elizabeth Segundo a lenda, Wingfield era um consumidor frequente dos serviços de Elizabeth e um dia ela o informou que não só estava grávida mas também que ele seria o pai Temendo o dano que poderia ser causado se a notícia de que ele era pai de um filho de uma prostituta se tornasse conhecida Wingfield providenciou para que Elizabeth fosse escondida Elizabeth foi levada para o quarto 109 do hotel e algemada para evitar sua fuga Elizabeth morreu no quarto Alguns dizem que foi durante o parto enquanto outros afirmam que ela foi assassinada pelo próprio Wingfield O que quer que tenha acontecido, Elizabeth e seu filho morreram e foram jogados em uma mina abandonada sob o Goldfield Hotel Pessoas no antigo hotel relatam temperaturas geladas no quarto 109 bem como gritos fantasmas de Elizabeth e de seu filho Os espíritos tanto da mãe quanto da criança não são os únicos fantasmas relatados no Goldfield Hotel Na década de 1930, um homem e uma mulher cometeram suicídio no hotel e suas aparições já foram vistas no local Na sala de jantar do hotel, um espectro chamado o Esfaqueador também foi relatado O fantasma aparece como um velho com uma faca e ataca os convidados Por sorte, ninguém nunca foi ferido pelo fantasma, empunhando a faca Existem pelo menos dois outros fantasmas no Goldfield que se tratam dos fantasmas de crianças que são ouvidas rindo e vistas brincando no saguão Existem inúmeras perguntas sobre a história dos fantasmas do Goldfield Hotel A história de George Wingfield e da prostituta Elizabeth não pode ser verificada Na época da suposta morte de Elizabeth, Wingfield não era mais o dono do Goldfield Hotel Então, parece improvável que ele a tivesse mantido prisioneira lá Como costuma acontecer com antigas histórias de fantasmas O que é contado hoje é provavelmente uma combinação de fato e de lenda que se acumulou ao longo de muitos anos O que pode ser o mais interessante sobre a assombração de Goldfield Hotel é que, mesmo que Elizabeth nunca tenha existido, há atividade paranormal no hotel Mesmo que realmente não saibamos quem eram os fantasmas em vida Música 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 Então vamos deixar de papo e vamos aqui a esse passeio E conhecer o Goldfield Hotel Quando eu fui fazer uma pesquisa a respeito de imagens Eu vi que ele estava fechado, inclusive estava para venda E eu não sei no momento atual de que forma ele está Embora vocês vão ver, aparece como esteja permanentemente fechado Mas vamos deixar de papo e vamos dar um passeio por esse lugar Como vocês podem ver, parece como eu falei, permanentemente fechado Mas independentemente disso, o Google Maps nos permite dar um passeio por lá Então vamos colocar o bonequinho E vamos conhecer o lugar A princípio estamos aqui no estacionamento de Motorhome Agora vamos procurar o Goldfield Hotel Vamos ver se é esse local aqui Mas acredito que não, né? Pelas imagens não parece ser esse local Para cá para frente não é Então vamos dobrar aqui Olha que casa bonita É, não aparenta ser Aí eu entendi Hell, Inferno, mas não, é Shell Tá, vamos embora Provavelmente é esse no final da rua, né? Então vamos lá É, realmente não é esse daqui, ó, do canto Tem até uma pracinha bonitinha aqui Com burro, burrico, sei lá Aqui eu acho que é uma igreja, aqui na esquina Vamos lá para o final É realmente uma igreja, tem um simbolozinho ali Community Center Então vamos seguindo adiante Vamos seguindo aqui essa caminhonete Vamos lá Parece que sim, ó É aqui É, tá aqui, ó Hotel Goldfield Hotel E tá até, ó Tá aqui, Goldfield Hotel Está para venda, ó For sale A época que o carro do Google passou por aqui Ainda estava à venda Não sei se ainda está atualmente, ó Quem quiser adquirir, já sabe Dá uma pausa Quiser ter um hotel assombrado, né? Como o seu bem Então tá aí, ó Uma oportunidade em Nevada Tá aqui o hotel, ó Até que é bonito, né? Isso daqui já parece que é uma imagem, não é? Ó, 2019 tem uma marca d'água Tá aqui, ó Goldfield Hotel E aqui, ó Tem até umas tábuas aqui, ó Fechando Então, pessoal Esse é o hotel Goldfield Hotel Então, pessoal Você já tinha escutado falar A respeito desses fantasmas Do Goldfield Hotel Ou melhor, até do próprio hotel Você já tinha escutado falar Desse hotel assombrado de Nevada? Então, deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Se vocês já conheciam O que é que vocês acham Que eu vou querer saber Então, pessoal Espero que tenham gostado De mais um vídeo Da playlist de lugares assombrados Se você chegou A partir desse vídeo E gostou Inscreva-se aqui embaixo E ative o sino de notificações Para ficar sabendo A respeito dos próximos vídeos Porque além desse vídeo Da playlist de lugares assombrados Há uma playlist de mistérios Lenda Ufologia E muitas outras E há duas playlists Em que a participação de vocês A participação dos inscritos Uma de experiência sobrenatural E outra de foto Ou fotografia fantasma Ou seja Se você vivenciou Uma experiência sobrenatural E queira compartilhar Aqui no canal Vou deixar meu e-mail Aqui embaixo E na descrição E você pode me encaminhar Seu e-mail Com o assunto Experiência sobrenatural Ou então Pode encaminhar Via áudio No WhatsApp Que eu vou deixar aqui embaixo E na descrição Apenas peço que se identifique E diga a sua localidade Para que eu entre em contato E se você tem uma foto Fotografia fantasma Ufológica e inexplicável E também queira compartilhar Aqui no canal Vou deixar meu e-mail Aqui embaixo E na descrição E você pode me encaminhar Seu e-mail Com o assunto Foto ou fotografia fantasma Para que eu faça um vídeo E compartilhe aqui com todos Então Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo De lugares assombrados Aqui no canal Beijo Tchau Tchau